E aproveitando a oportunidade, gostaria de convidar todos os colegas advogados, os colegas advogadas, para no dia 19 de agosto, às 20h30, estarmos lá no Buritis Eventos, para a realização do nosso Baile da Advocacia, que esse ano vai ter as atrações da Bateria da Atlética Direito da UFMS, do cantor Anderson Palopoli, que é excelente. E a festa vai ser open bar, open food. Tenho certeza que vai ser memorável, em comemoração aos nossos 50 anos da UAB de Três Lagoas. Então, nos vemos lá, estejam todos convidados e sejam muito bem-vindos para o nosso Baile da Advocacia.